De volta ao passado, na velocidade do som, Megamix. A velocidade do som, Megamix. A velocidade do som, Megamix. O tempo voa e agora eu sei, Que só quiseram me enganar. Tem gente boa que me fez sofrer, Tem gente boa que me faz chorar. Agora eu sim posso te encantar, Não acredite se ouvir também, Que alguém te ame. E sem você não consegue viver, Não consegue viver. Quem vive nem de mesmo, Só em querer ser, Vivere um outro não pelo prazer, Mas pela idêntima ação, Sobreviver. Não é possível mais ignorar, Que quem me ama ou me faz mal demais, Mas ainda é cedo pra saber, Se isso é ruim ou se é muito bom. O tempo voa e agora eu sei, Que só quiseram me enganar. Tem gente boa que me faz chorar, Tem gente boa que me faz chorar. Quem vê seu loucura e agora eu sei, Que só quiseram me enganar. Quem vê seu louco, Só pensa nos bem, O que você pode fazer a quem, Tiver a chance, Tiver a chance, Pois não vão. Sim Drugindo! Três, Tenh! Nas novas, Quanto mais sem nada receber, Que possa continuar, O que você vai chorar. Ei! Música Quem vê seu rosto só pensa no fim Que você pode fazer a quem Tiver a chance de te possuir De te possuir Não sabe ele como é triste ter A morte vai sem nada receber O que possa compensar O que isso traz de dor? 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 Tudo que isso me traz de dor Tudo que isso me traz de dor Tudo que isso me traz de dor Pega Mix Pega Mix Pega Mix Pega Mix Pega Mix Pega Mix When you see her say your bad kiss your goodbye She's charmed in the world you close to the fire Runs after her laughter burns E aí 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 O teu cheiro, um beijo morno Na hora em que eu abro os olhos Tiro férias do universo Vivendo as suas custas Realizo os seus desejos Seus ídolos sem culpas Morro de tédio tristeza Quando você vai de trabalho Eu fico em casa deitado Sou ligado de vencer alto Morro de tédio tristeza Quando você vai de trabalho Eu fico em casa deitado Vem se esquentar em mim Vem se encostar em mim Nenhum outro lugar Pode ser melhor que assim Pra te proteger Pra te ameaçar Em outro lugar Pode ser melhor que assim Pode ser melhor que assim Tell me a scarcola I gotta, gotta, gotta Mixando todas na batida DJ Andrezinho Mega Mix S-A-F-E-T-Y Safety Dance We can dance We can dance if we want to We can leave your friends behind Cause your friends don't dance And if they don't dance Well they're no friends of mine I say we can go where we want to A place where they will never find And we can act like we come from out of this world Leave the real one far behind And we can dance We can dance if we want to We can leave your friends behind Cause your friends don't dance And if they don't dance Well they're no friends of mine I say we can go where we want to A place where they will never find And we can act like we come from out of this world Leave the real one far behind And we can dance if we want to see I say we can go where we want to Night is young and so am I And we can dress real neat From our hearts to our feet And surprise them with a victory cry Say we can act if we want to If we don't nobody will And you can act real rude Totally removed And I can act like an imbecile Say we can dance We can dance Everything's out of control We can dance We can dance Doing it from ball to ball We can dance We can dance Everybody look at your hands We can dance We can dance Everybody's taking the chance Save the dance Oh let's save the dance Yes save the dance Guess we can dance S-s-s-fo-a-p-f-f-e-e-t-t-t-t-t-t-t-y-y-y Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri